A próxima luta da noite, Rio de Janeiro, com um cartão de três lutas, três vitórias, o número 79 de altura, 15 anos, representando o nome do país, da cidade de Fortaleza e Ceará, Rio de Janeiro, Paua, Paua, Rio de Janeiro, presidente, da cidade de Fortaleza e Ceará, Rio de Janeiro, participando do Fortaleza e Ceará, Rio de Janeiro, Alphonse Corral! Quarto turno central, Rodrigo Silva. Graça, Rodrigo Silva. Graça, Rodrigo Silva. E aí o o e aí a Nossa Maruja prepara a área de aquecimento, Rafael Gomes versus Yara Edifício. Prepara a área de aquecimento. Batonde! 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 Pera aquele minutinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É isso aí. É isso aí. É isso aí. Senhoras e senhores, o Pornalde vence o atleta do Pornalde Ferreira. Finalização. 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 Finalização.